Ai, 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 permanece com a mão pra cima família, vamos chegar com nós Eu tô com o cacique parça, ainda meio engraçado, solta o sinal de fumaça porque cê vai virar cinza Então, entenda bem a questão, bagulho que é fata, bagulho que é louco, não usa o machado, só improvisação Tá ligado como que a sua visão, infelizmente, FBC é só contradição, cê tá ligado, mano, que eu sou sujeito homem Cê não tem nem vulgo certo, quem dirá postura no microfone Então, como que essa é fita, cê quer seu MC? Postura, torça, nota dica Então, entenda bem como que essa parada, bagulho que é louco, moleque, agora eu te expongo e faço sua cara de calçada Só que agora eu venho já pesado fazendo arruaça, cê falou que eu até passo um sinal de fumaça Vai vendo então, moleque, que agora eu sou sagaz, cê fumo charuto, fedorento, cachimbo da paz Pra você entender, toque é um bang pesado, aqui faço R.A.B. Só pra você entender, rimou comigo, parou na frente da faixa, vou passar por cima de você Só pra você pegar foco e é da visão, até porque mano, não é na sessão Veja que agora o papo é notório, não me contradiz, eu venho contradizer MC contraditório Só pra você entender, cê tá ligado, que nós segue pesado fazendo no improvisado E vamos lá Vamos lá, barulho para as rimas do J.A.B. Cacique Também parecido, depois não é volto com vocês Jurados, 3, 2, 1 Oh meu Deus do céu, 1 a 1 Vamos lá, mãos pra quem gostou das rimas do J.A.B. Cacique 1 a 0, cacique, certo mano Então, cacique terminou, cacique começa E aí, Yuri? Geral com a mão pra cima Aê, geral, bambi, vem quem tá com a mão abaixada aí, dá os culaches aí Ó lá, eu tô vendo um monte aí, ó Vem, vem Até porque vai vendo, mano, que agora é consciência Fazendo um free pesado, mostrando a competência Só pra você entender, que eu faço a essência É pra nós dividir o mic e eu divido a fluência O que eu falo, cê aprende E agora, moleque, vai vendo o que você fala, cê sabe que eu também aprendo Só que agora vai vendo que nessa bojinha já se rende Nessa tela da sua mente eu já te prendo Pra você pegar, só quero proceder Até porque, moleque, eu falo aqui pra você Sua rima é muito feia, sua rima não incendeia Eu sou o cacique, tô fechando com a aldeia Cheirar acabou pra cima, só que é mamãe Só que é mamãe acabou pra cima, só quem ama Aê A FBC Bagulho é assim, se é com os caras então basta pra ti que eu torço Cola com a aldeia, cê vai precisando do seu reforço Então fica tranquilão que é sem receio Divide a fluência que eu te porto no meio Então fica tranquilão Cê quer falar de pá nesses assuntos de improvisação Mas chapa, aqui eu me prospero Cê pode ser até grão-mestre, só que já é sub-zero Então fica tranquilão Bagulho que é foda, eu chego chapa Na improvisação Porque você daqui não faz parte Se você faz uma rima, porra Eu faço obra de arte Então fica tranquilão Bagulho que é louco, agora eu chego só na improvisação Porque infelizmente cê é mosquete Cê até pensa que é alguma fita, mas não vai dar nem pro filhete Vamos lá Muito barulho para as rimas do cacique Jó Cacique Jó Jó tá passando por enquanto Jurados 3, 2, 1 Terceiro na casa Muito barulho pro terceiro Rádio, família É isso aí, quem começa aí 4, certo, 4 entradas Depois 2, demorou Você começa Jó Já é, família Geral que é a mão pra cima Terceiro é o Rádio Violento Geral Se fosse o show do Michael Jackson Tá todo mundo gritando, né Show do Michael Jackson Tá todo mundo Rápido, Rápido 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 Cê se perdeu Mas adota a minha didática Cê fala que não fala E faz rima Só quer ir moleque Pode ir pra eu Vou te passar disciplina Até porque agora Cê falou hipocrisia Eu não falo Eu desafasso Não faço rap Eu faço poesia Palmas pra essa batalha Escolham um e façam muito barulho Barulho para as rimas do Jó Cacique Eu acho que deu mais Jó, hein, família Vamos pros jurados 3, 2, 1 Jó, próxima fase Palmas no Cacique Rápido 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 Rápido